Parece que o pessoal está com fome hoje. Apresentando nosso trabalho desenvolvido na instituição que nós trabalhamos. Está bom o som aí? Falar mais alto? Então vamos lá. Nós trabalhamos com virtualização, usando o Zen, na instituição de ensino. Então a gente vai abordar, desde os conceitos de virtualização, vamos mostrar na parte prática o que nós estamos utilizando no campus e também na parte pedagógica. Também vamos contextualizar com vocês o trabalho que está sendo desenvolvido. Para iniciar, fazer a apresentação. Eu me chamo Leonardo, eu trabalho com informática desde 1992 e com Linux desde 1998. Então tem uma trajetória bem longa nessa área. Já passei por Curumim, Slackware, Debian, Fedora. Então sou bem curioso nessa parte. E é uma adoção do estilo de vida e também uma opção para usar tecnologias que não me prendem e eu posso utilizar livremente. E o próprio conceito da comunidade em si. Porque muitas vezes a gente tem a solidariedade intelectual hoje em dia está aí embaixo. Que dinheiro você tem, você dá para um colega seu, você fica sem. O conhecimento você passa para um amigo seu, você não fica sem. Você replica ele. E essa filosofia do software livre também é uma coisa que eu adoto para mim. E é isso. Então, vou passar a apresentação do meu amigo. Boa tarde. Meu nome é Alexandre. Eu também trabalho na mesma instituição que o meu amigo Léo. E estou trabalhando com o Linux já tem algum tempo. Estou trabalhando com o Linux já tem algum tempo. E conheci esse ambiente aí, mas por curiosidade. Comecei a ficar curioso, como vendo as comunidades online. E gostei da ideia e vesti a camisa. Nós fazemos parte de uma equipe da CTI do IFES Campus Santa Tereza. É uma instituição de ensino federal. E lá nós trabalhamos com a parte de... Toda a parte de gerência tecnológica. E também temos lá dentro do nosso parque tecnológico os nossos servidores virtualizados. Então, nós vamos falar um pouquinho aí da virtualização. Bom, dentro da... O que é a virtualização? Nada mais é do que um hardware para sistemas de vários computadores virtuais. Onde nós vamos pegar ali um computador físico, com uma boa capacidade de processamento. E dentro desse computador, a gente vai fazer uma virtualização de vários serviços. Aqui mostra bem esse esquema de virtualização. Onde nós temos os hóspedes, que são os nossos serviços virtualizados. São equipamentos virtualizados dentro de um hardware. O Hyperviso, que é o gerenciador dessa virtualização. E o computador em si. Onde ele pode estar trabalhando em HA, com outro equipamento. Ou simplesmente trabalhando sozinho dentro desse parque tecnológico. E lá, mais ou menos, o esquema do ganho que nós temos quando nós gerenciamos vários serviços dentro de um ambiente virtualizado. Eu tenho três serviços exemplificados naquela imagem. Onde o primeiro serviço consome ali, em média, 50% do meu hardware, dessa máquina. O segundo, vamos botar 30%. E o terceiro, vamos botar 10% da máquina. Por que não utilizar apenas um computador, gerenciando esses três serviços? Um computador um pouquinho... Pode ser até o mesmo computador dos três exemplos acima. Apenas um computador vai gerenciar os três serviços dentro da minha rede, fazendo com que eu tenha um ganho de investimento dentro das instituições. Nós sabemos hoje que a nossa realidade, quem trabalha aí nos institutos, principalmente institutos federais lá da nossa região, que a área de investimento está bem escassa. Então, o que dá para a gente trabalhar com o que nós temos dentro da instituição, melhorando o serviço, mas não tendo investimento muito alto, temos que fazer. Porque, muitas vezes, as nossas solicitações de investimento são, a maioria delas, negadas. Bom, como que nasceu a ideia de virtualização? A virtualização nasceu, principalmente, através de um artigo, em 1959, feito pelo cientista Christopher Strachey. Esse artigo, ele demonstrou para a comunidade uma forma de programação em tempo compartilhado. E essa ideia, até então, desconhecida, atiçou a curiosidade da IBM, que, a partir de 1960, ela pensou assim, eu posso utilizar essa forma para resolver um problema que eles estavam tendo. O pessoal da IBM estava tendo necessidade de efetuar testes em cima dos mainframes que eles estavam desenvolvendo. E essa ideia de programação compartilhada liberou uma possibilidade de criar alguns computadores dentro de... computadores, entre aspas, virtuais, dentro desses mainframes, onde eles poderiam ser utilizados para o ambiente de teste. Nesse caso, eles começaram a trabalhar em apenas um computador alguns serviços diferentes, realizando testes, trabalhando novas tecnologias com investimento menor. Eles não precisavam criar novos computadores para realizar esses ambientes de teste. Aí, depois, em 1998, tivemos o surgimento da VMware, que foi a pioneira na virtualização de servidores. Até então, a visão de virtualização estava diretamente ligada a servidores propriamente dito. Quando falava-se em virtualização, falávamos em servidores. E, com isso, foi-se difundindo a ideia, difundindo a ideia, até chegar com o Zen, que foi disponibilizado pelo público em 2003, na forma de open source. As comunidades começaram a trabalhar em cima do Zen. O negócio foi crescendo, foi crescendo, até que a Citrix, em 2007, foi lá e adquiriu o projeto. E, a partir desse momento, com essa ideia de virtualização tão generosa para a comunidade, começaram a surgir também os conceitos de desktops virtualizados, serviços virtualizados, e até mesmo storages virtualizados. Então, com isso, houve aí o boom das nossas virtualizações que nós temos hoje. Bom, algumas vantagens da virtualização. O melhor aproveitamento da infraestrutura existente. Eu tenho o melhor uso do meu equipamento dentro do meu data center. Eu posso utilizar esse equipamento quase que na sua totalidade. E não apenas com um serviço só. Posso ter vários serviços dentro desse equipamento. Seja ele tanto trabalhando de forma solitária, ou trabalhando em HA. Que é uma forma bem mais segura e eficiente da utilização da nossa virtualização. Diminuição do parque de máquinas. Parque de máquinas em termos. Nesse caso, parque de máquinas físicas. Porque você pode ter aí um aumento enorme de hosts dentro da nossa rede. Mas a diminuição desse parque físico é bem considerável. Hoje, se nós tivéssemos aí um computador, um servidor para cada serviço que nós temos dentro da nossa CTI, seria algo quase que impossível de gerenciar. E tratar todos aqueles problemas fica bem complicado. Então, é o terceiro, a terceira vantagem ali. O gerenciamento centralizado. Fica bem mais fácil de você gerenciar os serviços utilizando a virtualização. o acesso a todos esses serviços hosts dentro da virtualização, dentro do nosso Zen Server, ele é bem rápido. Um terminal que você abre num computador remoto ou até mesmo diretamente no rack dos nossos servidores, você gerencia todo e qualquer servidor ou serviço dentro daquela virtualização. Temos também uma vantagem, a implementação mais rápida. Por que essa implementação mais rápida? Principalmente o Zen, no nosso caso, ele ajudou bastante. Cada serviço que a gente cria, nós utilizamos uma exportação desse serviço em arquivo. Ele fica guardado lá, cria-se uma máquina template desse serviço e ele fica guardado. Porventura, tem algum ambiente parecido com aquele inicialmente, mesmo que ele sofra alguma alteração depois. Mas, se nós tivermos um novo serviço a ser criado, que inicialmente aquela máquina anterior vai servir, levanta o template, faz as alterações necessárias e põe o serviço para rodar. A implementação é bem mais rápida. ele dá a possibilidade de ambiente de testes. Nós passamos por um problema bem complicado que o Léo depois vai falar, que é a questão do nosso firewall institucional. Passamos por uns problemas lá e tivemos que pensar em algumas variáveis para poder resolver. Com a utilização da virtualização, nós testamos várias ferramentas até encontrar uma que substituiu uma ferramenta que era proprietária e nós implantamos o PFSense. Hoje o PFSense está integrado ao nosso servidor de borda, inclusive, está virtualizado no nosso ambiente do Zen. e o ambiente de teste foi essencial para o detalhamento dos problemas, resolver esses problemas para poder botar em execução. Segurança e confiabilidade, desde que você não tenha nenhum problema com a nossa plataforma embarcada do Zen, é bem mais seguro você trabalhar com máquinas virtuais, porque cada máquina é de fácil gerenciamento dentro desse ambiente. Você pode tratar os problemas de segurança dentro do seu ambiente virtual, podendo alcançar bem mais essa parte aí. Migração e ampliação mais fácil. Bom, se eu tenho uma máquina que foi virtualizada com uma certa configuração e eu preciso, eu comecei a perceber que essa máquina ficou obsoleta, mais lenta, com, parando a máquina, alterando a configuração dela, com dois cliques nós melhoramos a configuração e já levantamos o serviço bem mais rápido que você ter que parar o seu servidor físico e ter que trabalhar com o computador físico. a parte virtualizada, essa migração e ampliação é bem mais fácil. Um caso nosso lá, nós temos um servidor que fica num outro prédio da instituição, nós fizemos a migração do servidor A para o servidor B, separado por esses prédios, e a perda foi de cinco pingues. A perda foi de cinco pingues. a migração de trocar o servidor dessa estação durou cinco pingues. A partir daí ele já estava lá na outra estação e caso eu precisasse fazer alguma operação de manutenção no meu servidor inicial foi bem mais tranquilo de fazer porque o serviço quase que imperceptível para o nosso usuário. Ele parou e levantou sem perda de tempo. Bom, aí nós temos algumas desvantagens. Sobrecarga afeta todas as máquinas virtuais. Caso eu tenha alguma sobrecarga no meu host e este host não esteja trabalhando em HA uma sobrecarga nele vai parar todo o sistema. Então o primordial ao fazer um ambiente de virtualização se você não tiver como utilizá-lo em HA já é um problema. Por que? Se eu tiver um host com todos os meus sistemas centralizados nele e esse meu host parar meu ambiente todo para. Nosso falho de borda tudo. Webmail vai tudo embora. Então nesse caso deve-se pensar sempre num plano B. Se esse plano B for quase que instantâneo melhor ainda. Segurança. Se o meu Hyperviso tiver algum problema de segurança seja ele digamos que eu tenha um ambiente onde eu tenha uma máquina qualquer seja ela ambiente Windows ou ambiente Linux e lá nessa máquina eu tenho uma aplicação instalada e dentro dessa aplicação tenho as minhas máquinas virtuais. Se esse aplicativo tiver algum problema de segurança meu sistema está falho e pode causar problemas nas minhas máquinas virtuais então tudo isso deve ser pensado portabilidade em casos de migrações de arquiteturas diferentes nos ambientes com o Intel com os processadores de virtualização Intel ou os processadores de virtualização AMD hoje ainda é um problema quando eu tenho alguns servidores com a arquitetura AMD preparada para virtualização e eu vou fazer uma migração para um da arquitetura Intel ainda há alguns problemas de incompatibilidade dentro desses ambientes então basicamente o ideal é que você tenha dentro do seu parque tecnológico servidores de mesma configuração no mínimo para você poder trabalhar tranquilo uma outra um outro problema é a contingência em caso de desastres bom não foi planejado eu tenho apenas um host e esse host queimou pegou fogo desculpe perdemos o nosso parque tecnológico do da nossa CTI agora se eu tenho um ambiente em HA meu host A caiu o host B já assume todas as estações todos os meus servidores com uma perda de 5 pings então o meu ambiente não para então se eu tenho uma boa situação para trabalhar em casos de desastres a gente mata essa parte de desvantagem aqui usem server dar essa possibilidade para a gente e por fim uma das desvantagens é o investimento ele exige você precisa ter computadores com um bom nível de processamento para poder trabalhar com uma certa folga em cima desses desses tipos de de virtualização ali para eles poderem suportar todos os serviços treinamento tá é uma forma de segurar a equipe bem preparada para poder trabalhar com esses com esses servidores virtualizados e também para parte de manutenção tá então às vezes nem sempre uma instituição onde nós trabalhamos entende que você precisa fazer um curso preparatório para poder virtualizar um computador é meio complicado mas com jeitinho a gente consegue ganhar um pouco aí dessa situação bom dois tipos de virtualização virtualização total e a para virtualização bom não vou me estender muito nessa parte mas a virtualização total ela funciona da seguinte forma o meu host ele entrega para as estações a mesma configuração do hardware da máquina principal o meu hypervisor ele entrega para as estações virtuais o mesmo hardware então nesse caso ele para eu poder colocar uma estação ou um servidor para funcionar eu tenho que ter conhecimento do hardware do meu host tenho que ter o driver também preparado para isso e nem sempre o Zen Server está equipado com esses drivers desses hosts aí nesse caso o que acontece o Zen entrega um driver genérico quando isso acontece o meu servidor ele não trabalha utilizando a totalidade do hardware eu vou ter que trabalhar em cima do que o meu driver genérico me entrega tá então esse caso aí é o que ocorre na virtualização total na para virtualização eu tenho uma camada de virtualização ali então o que faz a comunicação entre o hardware e os meus hosts é essa camada de virtualização ela tem os seus hardwares internos para minhas máquinas virtuais e a minha camada de virtualização vai conversar com o meu hardware então o único problema nesse caso ele consome um pouco mais de processamento eu preciso de uma máquina um pouquinho melhor porém eu tenho uma possibilidade de trabalhar com com a totalidade do hardware tá sem as necessidades de mecanismos que nós temos na virtualização total bom tipos de hypervisor tipos de monitores de virtualização os body metal que são os monitores que são embarcados no nosso servidor é uma instalação como um sistema operacional qualquer tá você faz a instalação via mídia e a partir daí você gerencia os seus os seus hosts configura HA faz toda a parte de configuração em cima desse sistema operacional que você instala no seu host no seu servidor e o segundo caso são os hostages que é aquele caso que eu expliquei anteriormente eu tenho uma aplicação instalada em qualquer sistema operacional e dentro dessa aplicação eu crio os nossos servidores virtuais e ele são os casos aqui do VMware Player do VirtualBox e do VirtualPC lá em cima nós temos o ZenServer o VMware ESX Server o HyperV e o Proxmox bom algumas soluções de virtualização de código fechado tá o VMware o HyperV e as soluções de código aberto o Zen o VirtualBox e o Proxmox aqui tem uma comparação rapidinha entre o Zen e o VMware 5 que é uma que é uma distribuição gratuita do VMware tá então rapidinho suporte a vários soquetes o Zen não tem restrição o VMware tem pra um soquete memória RAM 1TB de memória pro Zen 32GB no host do VMware tamanho máximo de memória na máquina virtual 128 pro Zen 32GB pro VMware instalação Barry Metal os dois os dois possibilitam de forma gratuita ferramentas de migração os dois possuem gerenciamento múltiplo de servidores que é o caso do HA é gratuito no Zen mas aí eu tenho lá no VMware eu tenho que comprar o vCenter é pools de recursos cluster e storage compartilhado no Zen é gratuito no VMware não possui snapshot de máquinas virtuais que é o que nós podemos fazer imagens das máquinas conforme a gente vai trabalhando com elas se der algum problema volta aquela imagem tudo que você fez que causou o problema está ali foi descartado no no Zen é gratuito lá no VMware não possui monitoramento de performance em tempo real é gratuito no Zen no VMware não possui migração a quente é gratuito no nosso Zen lá no VMware não possui quantidade de CPUs virtuais eu posso ter 16 para máquinas Windows e até 32 para máquinas VM Linux e 8 no caso do VMware módulo de manutenção é incluso lá no Zen lá no nosso VMware não possui atualização do Hypervisual facilitado com assistentes dentro do Zen e lá no VMware é por linha de comando templates das máquinas é gratuito no Zen no VMware não possui clonar as máquinas é gratuito no VMware não possui e por fim suporte via SNMP é gratuito no Zen no VMware a gente não não possui bom gente agora eu vou começar a falar sobre a parte de planejamento em si como é que a gente fez para planejar para a implantação baseado em estudos em testes nós optamos em adotar o Zen por algumas features que nós vimos ali que o Alexandre falou o principal delas que nós temos é a possibilidade de trabalhar com alta disponibilidade de forma gratuita então primeira coisa para a gente trabalhar em H nós temos que pensar que como o Zen tem não só o Zen todos os servidores quando você adota um barramento você tem que manter aquele padrão então por fato de ser H uma limitação do Zen é você possuir servidores iguais então na contratação quando você for fazer isso faça o planejamento e comprar máquinas iguais para você poder fazer alocação de recursos não ter problema principalmente no caso dos processadores pode ser tanto da Intel quanto a AMD eles tem suporte a virtualização nativas na BIOS do computador basta ir lá e habilitar um storage compartilhado para você ter isso em H o Zen ele tem dois tipos de compartilhamento de ISO que é das imagens e onde você vai salvar as máquinas você pode ter o storage você pode usar o FreeNAS também levanta a máquina comum transforma ela em ride não tem problema pode utilizar também uma coisa também planejada é o que nós vamos virtualizar quais serviços vamos virtualizar quais quais não vamos igual o Alexandre falou a parte de ambiente de teste é essencial no nosso campus porque nós trabalhamos com muitos serviços de alta disponibilidade que o professor que está dando na sala utilizando na sala de aula tem que ter o serviço na hora que ele precisa e o administrativo também então temos muita atenção nisso então temos que definir de forma criteriosa quais máquinas a gente iria virtualizar criar ambientes de teste de produção e evitar o máximo o downgrade de recursos nas máquinas virtuais são alguns pontos chaves que nós tivemos que abordar na adoção da virtualização o downgrade principalmente máquinas Linux quando você vai fazer um downgrade principalmente de disco você pode ocorrer o risco de perder um inode de configuração aí meu filho é B.O.F. no Zen Server quais são as features dele principais que nós abordamos que nós que foi os pontos chaves que nos trouxe para escolher ele suporte praticamente todas as arquiteturas de processadores que nós temos no mercado suporte a redes virtuais baseadas em softwares eu dei um exemplo ali do Open Virtual Switch você pode virtualizar sua rede também dentro do próprio Zen criação de templates isso aí principalmente para o professor meu filho é uma mão na roda depois vou explicar o porquê ele é escalável você pode escalonar ele de acordo com a sua necessidade de recurso você pode aumentar a memória do computador desliga ele bota mais 2 gigas e religa ele você bota um agentezinho Zen Tools você pode estar em macros Windows Linux em vários tipos de sistemas operacionais onde ele vai monitorar os recursos a máquina está ficando lenta você vai lá e vê qual é o limitador qual é o gargalo a memória RAM desliga a máquina aumenta a memória RAM e liga a máquina está pronto a edisco estou trabalhando com o Linux e LVM desliga a máquina desliga a máquina desculpa é quente mesmo você vai lá adiciona o disco vai lá dá uma resize eu acho que você tem que dar só um reboot na máquina para ele poder aplicar tudo isso é quente um reboot só resolve tudo alta disponibilidade principalmente para o fato do live migration então o Zen igual o Alexandre falou ele perde 5 pings da migração de um prédio para outro em teste que a gente faz em altas em produção em máquinas em produção em testes em homologação tá aí só para contextualizar como é que vai trabalhar o Zen o Zen tem esse tempo operacional o hypervisor instalado na máquina ele é baseado em 100OS todas as chamadas de recursos já o próprio hypervisor já está emulado já joga direto para a camada de hardware do dispositivo de entrada e saída e isso facilita que ele mesmo gerencia isso você não tem conflito de hardware então as máquinas virtuais elas trabalham leves, leves, leves nós temos vou mostrar agora aqui vários tipos de ambientes vários tipos temos operacionais todos rodando no mesmo host nós temos dois tipos de console um console que roda em Linux que é o OpenZManager que essa aí é a carinha bonitinha dele e nós temos um 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 opa um gerenciador para o Windows também que é o Zen Center é todo com toda administração do sistema você faz através dos dois nós temos quatro servidores no campus quatro Zen dois em HA e dois stand-alone todos eles nós fazemos com uma tela somente a gerenciamento deles tá esse aí são as etapas do live migration que é um dos recursos que nós mais utilizamos no campus nosso é o que ele faz o live migration são cinco etapas básicas primeiro é fazer a checagem no disco dos recursos se naquela marca que você vai fazer o live migration tem aqueles recursos para entregar para você migrar a máquina se tiver ele já faz começa a fazer a cópia desse recurso de uma máquina para outra eu admito segundo é a reserva do recurso terceiro é a cópia da máquina o quarto passo dele é a confirmação opa terceiro passo é a cópia o quarto passo é a confirmação se aquela máquina recebeu tudo ok o quinto passo ele ativa a máquina do outro sistema que é no quinto passo que ele perde o ping então o ping a transferência toda na verdade enquanto ele está chegando até a etapa 4 ele está ainda rodando no host de origem o quinto passo ele passa o serviço para o host próximo que ele perde o ping agora eu vou falar sobre os ambientes teste de produção então nós temos dois tipos três tipos de ambientes no nosso campus o primeiro ambiente que é um ambiente de teste nós temos alguns serviços que estamos testando ainda no nosso campus o primeiro deles o nosso servidor de backup a gente está testando o servidor de backup open source inclusive vou ver uma palestra aqui amanhã servidor de autenticação samba a gente tem um estudo de migrar o nosso servidor de autenticação que é um AD um Active Directory para um samba por diversos motivos que nós estamos conversando ainda um Network File System também estamos trabalhando o teste usando máquinas Debian o Moodle nós temos o Moodle no campo mas também estamos testando a nova versão 3.03 o sistema de gerenciamento hotspot nós vamos comprar antenas o BigT para ampliar a nossa oferta de rede Wi-Fi no campus então ele tem um sistema de gerenciamento centralizado temos um Ubuntu rodando ele redondinho estamos testando ele também um servidor de atualização o WSUS que é de máquinas Windows para você fazer atualização centralizada o Puppet estamos testando a possibilidade de usar o Puppet para nos ajudar a gerenciar o campus o parque de TI nosso e remote desktop tem vários serviços que a gente está testando e isso são duas três quatro máquinas uma máquina a gente faz o teste depois joga para uma máquina para a gente fazer a homologação deles esses aí são serviços que nós já estamos homologando já estamos fazendo os testes deles em produção durante 30 60 dias aí fica a critério do administrador de sistemas o primeiro deles que nós estamos homologando é o CACT nós estamos vendo a possibilidade de utilizar ele também como monitoramento nossa parque de rede de nós redes, sistemas tudo através do CACT o OpenVAS um sistema de escaneamento de vulnerabilidades de máquinas tanto virtuais como físicas nós temos estamos homologando ele um servidor de jogos educacionais para crianças de forma aberta nós temos um jogo educacional voltado para crianças com necessidades especiais que está em fase de homologação de testes inclusive vai ter uma palestra sábado aqui o servidor de gerenciamento de laboratórios desenvolvido por um aluno nosso do campus ele desenvolveu um sistema em PHP mais QL onde ele faz o ele coleta as informações da máquina os processos que estão rodando qual aluno que está rodando entrando na máquina o horário que ele entrou então ele coleta as informações e bota o front-end com PHP muito bom e outro servidor de homologação que nós temos de um trabalho de uma aluna da agronomia não, mito uma aluna do TADS junto com o profissão da agronomia onde ela fez um sistema de coleta de informações da estação climatológica que fica dentro do nosso campus então está rodando tudo isso aí virtualizado no ZEN nós temos os nossos serviços em produção isso que nós já fizemos a partir do teste já fizemos a parte da homologação já botamos em produção todos eles virtualizados primeiro o FTP nosso uma máquina Debian rodando com o servidor com VSFTPD e um detalhezinho lembra na parte anterior que nós temos o OpenVAS todas as máquinas virtuais que a gente levanta passam o OpenVAS nela vejam as vulnerabilidades dela fecha o porta fecha o aquele ideal checklist lá de problemas que podem acontecer a gente minimiza faz a mitigação dos danos que poderão causar nós temos sempre o Helpdesk no campus com GLPI e RPM Fusion rodando o OSEC que é o sistema nosso de detecção de intrusão o RCS log para guardar o log de serviços críticos caso de algum problema ou de precisar de alguma coleta de dados um servidor web LAMP no caso nosso é um Apache com uma SQL esse servidor LAMP o interessante dele que nós levantamos ele em template geramos o servidor LAMP botamos a política de segurança de SSH todo ele fechamos ele está redondinho transformamos em template para criar um servidor LAMP nós demoramos acho que 52 segundos em 52 segundos o serviço está rodando gero ele vai ter um IP fixo depois entro lá só reconfiguro para o IP tirando da faixa e entrego para o cara rápido assim sistema de gerenciamento do restaurante institucional o sistema de catraca nosso sistema de gerenciamento do restaurante institucional nosso está virtualizado é uma máquina Windows 7 porque a empresa que ofereceu deu software para a gente deu não vendeu né ele fez o seguinte qual marca você precisa precisa do Windows 7 com o cliente não se discute então está bom virtualizamos ele entregamos para o cara está rodando redondinho a última vez que eu vi ela estava com 120 dias rodando sem parar e ela parou exatamente todas as máquinas pararam nesse dia porque acabou a energia no campus que ela tinha mais 200 dias que eles estavam rodando e tinha parado a energia também então todas as nossas interrupções de serviços no campus chamam-se falta de energia nenhum deles deu problema no servidor nós temos um ambiente virtual de aprendizagem um Moodle nosso esse Moodle nosso lembra que eu falei que está em teste aquele teste é um novo Moodle esse daí em produção é uma versão mais antiga então a gente está fazendo a migração desse Moodle da nossa produção para o outro novo e fazendo um teste para ver se vai rodar se não rodar apaga o teste e continua com o que está em produção servidor de autenticação nosso AD está virtualizado nós temos dois ADs um físico e um virtual a intenção nossa é fazer os dois virtuais servidor de monitoramento nosso lembra que eu botei que está o CAT em homologação que a gente está testando mas nós temos os ABICs em produção então nós queremos ter dois sistemas de monitoramento no campus caso de algum problema os ABICs por cargas d'água deu BO parou o serviço não deu erro alguma coisa uma catástrofe gigantesca nós temos um sistema de contingenciamento e por último o PFSense nosso nosso faro de borda está virtualizado e não menos importante quem mexe com o Sysadmin sabe o que um firewall é dentro do campus então nós temos um problema no campus que é não no campus todos os institutos principalmente hoje nesses dias de crise chama-se investimento e todas as soluções que eu estou mostrando para vocês aqui a maioria deles são soluções livres exceto aquelas que demandam por algum caso igual falei da Catraca um sistema proprietário que ele queria com o banco de dados porque o programa deles roda dentro de uma máquina XZ bonitinha e dúvidas antes vamos basta o videozinho eu fiz um videozinho rapidinho cinco minutos dá antes de mostrar essa aí é o nosso console lá do gerenciamento do Zen aí embaixo estão vendo é o Maverick é o nosso servidor com máquinas Windows então nós segmentamos dois tipos de máquinas Windows a gente levantou no Maverick e máquinas Linux levantamos no servidor Lotus não em prédios diferentes aqui embaixo são as máquinas templates nós temos vários templates vocês estão vendo aí que eu mandei de acabar de criar pedir para criar uma máquina template um LAMP então quando eu estou conversando com vocês a máquina LAMP já está sendo criada o que ele vai fazer ele vai pegar os dois servidores do IHA vai ver qual máquina está sendo menos utilizada ele levanta nela depois eu vejo é a máquina Debian quero LAMP eu quero mandar de volta para o servidor tal clico no botão da direita e mando migrar para a máquina tal aqui a locação de recursos você pode ver nas propriedades nós temos uma máquina Windows Server também como template aqui repara lá em cima a máquina já está levantada então já começou a estar tal serviço no servidor Lotus que está no prédio administrativo novo ali nós temos o console no console você tem a tela do seu computador então gerenciamento você pode fazer das máquinas por ali ou via acesso a remoto via terminal service RDP SSH então acesso a máquina você pode fazer de diversas formas e também através do Zen do console repara que a máquina já está no login foi o tempo que eu falando com vocês eu levantei um serviço de LAMP mas de início na sala de aula o professor levanta a máquina eu lhe quero entregar quer dar uma aula de web server para o aluno levanta uma máquina transforma ela deixa redondinho transforma ela no template chega na sala de aula fala alunos abram aí o Zen o Zen dos alunos do TADS ela está integrada com a D então o professor dá permissão para os alunos para eles criarem a máquina criou a máquina remove a permissão deles e eles têm acesso remoto à máquina deles do jeito que eles querem mas em questão de 30 segundos um segundo a aula está pronta para ele começar e nisso o ganho de tempo da aprendizagem ele não precisa ficar perdendo muito tempo para levantar o serviço para começar a dar aula entendeu e isso está trazendo uma satisfação tanto o professor quanto os alunos que estão trabalhando nessa parte educacional bom gente era o que a gente tinha para conversar aí esse vídeo aí está mostrando na prática mesmo que eu estou falando com vocês e esse vídeo vai ser disponibilizado a apresentação já está online lá no Macadu se gostaram dê um like não é Uber não tá pode dar lá e alguma dúvida estou à disposição estamos à disposição o teu storage como é que ele é ligado nesse teu pool é a SCSI Fiber Channel o que que tu usa de disco lá SATA SAS proprietário o oi oi o nosso storage é um MD on storage da Dell MD3200i ele está ligado via cabo gigabit nem está usando fibra ainda não para você ter ideia e dá conta disso tudo ele tem quatro tem quatro placas de rede uma porta é a de gerenciamento então todos os computadores ele tem uma porta de gerenciamento o resto ele usa para carga ele faz o load balance em duas portas somente nós temos uma porta que nós estamos usando e eu vou ligar na semana que vem porque já está chegando um período que a gente tem que botar a terceira porta depois a gente vai para o Fiber Channel a SCSI aí o recurso depois a gente vai adaptando de acordo com a necessidade então o Mateus diz que são SAS são SATA o que que são é SAS SAS é 10 mil RPM são acho que são 10 HDs é na verdade aí vai ser vai ser limitação de recursos físicos então estamos estudando a ampliação a contratação de outro storage para botar no outro prédio que por enquanto nós temos um storage somente num prédio então não temos o H em efetivo de desastre porque se pegar fogo no nosso prédio o storage vai para as picas e fodeu desculpa a palavra senhoras me perdoem mas se tiver storage no outro prédio junto com o outro servidor deu pegou fogo no prédio nós não estamos lá tá quando pegou fogo não deixei a garrafa de álcool em cima da mesa é se tiver no outro lado o Old Trade Center quando caiu só tinha uma empresa que tinha um backup em outro prédio todas as empresas que estavam no outro Trade Center o backup ficava no mesmo prédio entendeu eu não quero que seja outro Trade Center lá estou querendo migrar para outro prédio tá não 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 eles faziam em outra torre exatamente eles faziam o backup de uma torre na outra somente uma empresa que tinha um backup que não estava na outra torre estava em outro local que preservou os dados mais alguém opa migrar nós temos operacional opa onde eu indisco alguma perda perda de rendimento não o que acontece é o seguinte você tem que monitorar os recursos que você disponibilizou para aquela VM e o gerenciamento disso no Zen se tiver utilizando um tráfego muito grande pode só fazer análise é o que pode ser o storage pode ser o o seu switch então ainda no nosso campus que nós estamos monitorando não deu nenhum gargalo ainda de I.O. migrar a operacional de um hardware físico para o virtual é possível? é sim nós já fizemos nós temos ferramentas da VMRAM tem o physical to virtual é P to V você instala ela na máquina Windows Linux ou qualquer você faz a migração se você for utilizar o Linux você pode usar o DD você faz a migração da máquina o snapshot dela no disco sobe ela no Zen no Zen você tem dois tipos de em HA nós temos dois tipos de máquina para levantar nós temos aquela que você bota o disco compartilhado no storage vai ser um HA você pode botar dentro do próprio Zen um stand alone esse stand alone fica salvo dentro do próprio disco ah mas se dá algum problema posso migrar para outro servidor? pode só desligar a máquina e mandar copiar a diferença do HA para o stand alone estando em HA os dois servers uma você tem que desligar a máquina para copiar ela para mover no outro você faz ela quente mesmo produção ela vai 5 pings só quais switches vocês usam rapaz vou te falar nós temos dois DEL dois DEL e um HP gigabit só nossa estrutura é um pouco precária na parte de redes nós estamos brigando para comprar mais recursos igual eu falei nós temos uma porta gigabit do Zen que não estamos usando ainda e as de fibra estão todas desligadas nós temos nenhum patch code para colocar então nós temos muitos serviços rodando em duas portas gigabit somente só mais uma perguntinha chega a mexer naquelas configurações de jumbo frame de MTU dos pacotes ou não? nada disso padrão 1500 vai embora você pode fazer também um bound você pode pegar duas, três placas de rede fazer um bound delas nós não fizemos nós só botamos deixamos o próprio Zen fazer o load balance entre as portas de rede dele então é um tráfego de rede ficando nessas duas portas e ele gerenciando isso e está gerenciando até hoje não deu gargalo nenhum com todos esses serviços que vocês viram ambiente de teste produção e homologação redondinho inclusive o faro de borda e nosso campus atende praticamente não são 500 alunos mais uns 200 servidores então você bota 700 usuários diariamente rodando neles na verdade o professor ele tem acesso de administrador dentro do Zen o Zen que ele está usando é o Zen Standalone então eu entreguei para ele e falei o seguinte a máquina está funcionando está na sua mão você adminda ela então ele gerencia as aulas com os alunos da seguinte forma ele cria a máquina levanta elas e chega para o aluno e fala assim vamos que cada um levantou a sua máquina todo mundo levantou a máquina ele já fornece o acesso do aluno como o aluno levantou a máquina ele já tem acesso das áreas senha daquela máquina então o colega dele não tem como mexer na máquina dele se ele quiser achar interessante ele vai lá no Zen e remove as permissões de acesso ao console do Zen o aluno vai ter acesso a máquina dele direto via RDP via VNC se for máquinas Linux via SSH de outra forma que ele achar melhor então ele gerencia dessa forma ele libera acesso para os alunos eles criam as máquinas ou se ele quiser ele cria a máquina gera o template clica na direita gera 5, 10 máquinas fala com o aluno acesso IP tal usuário é a senha seu é esse entendeu dessa forma uma limitação do Zen porque o Proxmox você pode trabalhar com acabou só finalizando no Zen você não pode trabalhar com com permissões diferentes em máquinas diferentes essa aí seria subscrição na Citrix mas você tem essa mabeabilidade em dar acesso ao aluno que criou a máquina tem a senha usuário dele remove o acesso dele ele acessa direto a máquina gente muito obrigado qualquer dúvida estou à disposição e uma boa noite